Olá, amores! Deu tempo de sentir saudade? Ai, dez noitinhas? É, passou rapidinha. E deu tempo assim? Mentira, deu tempo, eu já tava morrendo de saudade de vocês. Materialzinha toda organizada, não tá? Já deu aquela espreguiçadazinha gostosa, fizeram aquele alongamento, verificaram se a garrafinha de água vai ser suficiente. Se não for, olha, tem que colocar direitinho aí a água, todo mundo hidratado, porque a água faz vir pra pele, não é isso? Ponto do ápice, tudo anotadinho, caderno, borracha, vamos começar? Chamou, quem precisa assistir essa aula? Todo mundo precisa assistir minha aula, né, gente? Já avisaram aí? Pro Maria, canal 10.2, pois é. O que mais? Pessoal que tá assistindo lá no YouTube, se inscrevendo no canal, no Facebook, ativar o sininho das notificações, dar um like no vídeo e o que mais, gente? Deixar aquele comentário lindo e maravilhoso e compartilha com quem precisa. Pois é, não deixem de fazer tudo isso aí. Vamos lá pra nossa aula? Pro vai abrir aqui no slide pra gente começar a nossa aula. Qual aula agora? Se você aqui passou pra aula de número 13, é a nossa aula de número 14. Pois é, deixa eu abrir um slide aqui. Vamos lá? Cadê o slide? Isso aí. Cuidado, cuidado com o corpo e o meio em que vivos. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Olha só, nossa aula de número 14. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática, né, e ciências da natureza. Pro Maria aqui com vocês. E olha só pra esse garotinho lindo e charmoso aí. Esperar, né? Olha, uma espada e um escudo, porque ele vai lutar. Opa, tem um negocinho ainda aí do lado. Isso é o quê? Um vírus. Já falamos aqui. Qual o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo? Faz esses cuidados, não é isso? Então, vamos lá. Bom, antes da gente começar, vamos fazer aquela nossa retomada de conteúdo, porque você já sabe o que é uma retomada. Ah, sabem sim, que a Pro Inclusive já explicou aqui. O que é uma retomada? Uma revisão. Vamos relembrar algumas coisas que são importantes o quê? Pra essa aula de hoje. Não é isso? Bom, o que é o novo coronavírus? A gente falou aqui, né, sobre o novo coronavírus. E falamos o quê sobre isso? Que é um vírus que causa o quê? Uma doença respiratória. Que é a Covid-19. Pois é, o nome da doença é a Covid-19. E que ela é causada pelo agente coronavírus. Que foi identificado em dezembro de 2019 na China. Os coronavírus, a gente já falou aqui por que está no plural, são uma grande família viral. É isso? Conheciam desde meados de 1960. É isso? Quase 60 anos. Aí. Que causa o quê? Infecções respiratórias em seres humanos e em animais. É isso? Bom, na verdade, mais de 60 anos. Então, esse é o coronavírus, ele pode infectar aí. Tanto humanos, quanto quem? Quanto animais. Vamos seguir aqui, né? Como o coronavírus se transmite? Como é? Bom, a transmissão, né, do coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas contaminadas como botículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, né, como toque, abraço, aberto de mão. Por isso, a importância do distanciamento social. Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato o quê? Com a boca, nariz e olhos. Por isso, a importância desse amiguinho aqui, olha, o álcool em gel. Então, por isso, o álcool em gel ou o álcool líquido 70 para higienizar o quê? As superfícies, inclusive o quê? As nossas mãos, tá? Bom, pessoas a menos de um metro e meio de um indivíduo infectado comem o quê? Maior risco de inalar essas gotículas. Então, por isso, a importância desse distanciamento. Por quê? Lembra que a Pró falou sobre isso? Que à medida que ela estava o quê? Falando, essas gotículas, ó, elas iam o quê, ó? Saindo aí pelo ar, às vezes a gente nem percebe, né? É tão quinhinha essas gotículas que a gente não percebe. Mas, se a pessoa estiver infectada aí com o vírus, né, com o corona, ela pode transmitir aí para outras pessoas, tá? E isso aí também reforça o quê? A importância das máscaras. Porque se eu estou utilizando máscara e eu estou falando, então isso impossibilita que o quê? Que essas o quê? Essas gotículas de saliva, elas caiam aí, né? Em objetos, né? Que outra pessoa vai vir lá e vai ter o contato. Ou, principalmente aí, em pessoas. Mas isso, gente, o uso da máscara não quer dizer que você pode se aproximar de pessoas. Ou pode abraçar. Esse tipo de contato precisa ser evitado por ouro. Ou seja, por enquanto, tá? Bom, opa, e o que vamos falar agora? O que será? Vamos fazer uma experiência? E aí, estão afins de fazer uma experiência? Pois é, vamos lá? Bom, e que experiência será essa, né? Primeiro, para eu fazer uma experiência, a prova vai dizer aqui o que vocês irão precisar. Vamos precisar de quatro fatias ou pedaços de pão. Vamos precisar de sabão líquido. Vamos precisar de álcool em gel, 70%, que é esse álcool, né? Que a gente está utilizando aí na prevenção e contra o coronavírus. E quatro saquinhos transparentes. Pois é, vamos precisar disso aqui. Mas a gente vai precisar disso tudo para quê? A prova, né? Eu soubeu tempo aí para vocês procurarem essas coisas. Podem fazer isso aí no posto, podem fazer depois, mas façam. Porque é importante que vocês observem o que vai acontecer. Você vai colocar o pedaço, né? Ou fatia de pão nos saquinhos da seguinte forma. No primeiro saquinho, colocar o pão diretamente. Sem tocar. E vedar o quê? O saquinho. Você vai pegar o pão, não toca. Pega lá alguma coisa, joga no saquinho, laca. Pode ser com fita de silício. Vai fazer o saquinho, fiquem calmos. Que é para eu fazer isso para vocês. No outro saquinho, você vai colocar o pão somente com as mãos lavadas. Com sabão. Lavou a mão com sabão, vai lá, coloca. No outro saquinho, colocar o pão com as mãos higienizados. Com álcool em gel e também vedar. No último saquinho, o pão com as mãos passadas. No computador, celular e vedar também. Só passa a mão em um local que está aí, que não foi limpo. Pega tudo aí e tal. Põe no saquinho e vamos ver depois o que é que vai acontecer. Não é isso? Mas, não é, gente? O que você vai fazer? Fez tudo isso. Aí você, o quê? Observem durante três ou quatro semanas. Semana, né? Três ou quatro semanas. Semana, observando. E faça o revisto no caderno de ciência. Vai lá. Primeira semana. Tá? Aí você pode enumerar, inclusive, saquinho. Saquinho um, saquinho dois, saquinho três. Saquinho um foi o quê? O que eu não toquei no pão. O saquinho dois foi o quê? A mão limpa com sabão. Saquinho três foi o quê? A do álcool em gel. Saquinho quatro foi o quê? E aí você vai fazendo isso aí. E aí, ó. Você vai, ó, que perceba com a forma de higienizar as mãos, altera o resultado. Você vai começar a perceber que existe aí uma indiferença no pão. E é notório, né? Essa diferença aí. Qual é o intuito desse experimento? Que vocês percebam, né? Como a forma de higienizar as mãos, ela faz o quê? Ela altera o resultado. E que resultado é esse? Não se preocupe. Daqui a três ou quatro semanas, vamos trazer aqui, né? Com três semanas a gente traz. Depois, com quatro semanas, a gente vai trazer de novo e vai mostrar aqui pra vocês, né? Então, à medida que a gente for fazendo esses experimentos, vamos sempre trazer pra vocês, né? De fato, acontece. Mas o fato da Pró-Maria fazer esse experimento daqui a pouco, porque a mágica irá acontecer, quer dizer que você não deve fazer? E aí, não, né, gente? Vocês também precisam fazer esse experimento aí em casa, tá? Então, vamos fazer a mágica acontecer. Ó, a Pró-Maria vai arrumar aqui um espaço, a gente vai fazer o experimento do pão. E daqui a pouco a gente volta, tá? Segura aí um pouquinho. Olá, Pró-Maria aqui com vocês pra mais um experimento. Viram que a mágica aconteceu, né? O que a gente tem aqui? Um pacotinho de pão, não é isso? Saquinhos plásticos, nossa garrafinha de álcool em gel, papel toalha, que a gente vai utilizar, fita adesiva, não é isso? O nosso experimento era o quê, basicamente, né? Vamos tirar aqui as faixas de pão e vamos colocar aqui dentro desse saquinho. Bom, a primeira, né, é o seguinte. Pegar no pão, pegar um pão sem contato nenhum. O que a gente vai fazer? A Pró vai pegar, né? Vai usar um papel toalha, né? Pra poder fazer isso, porque se eu não posso, ele tem que chegar no saquinho de alguma maneira. E aí, o que eu vou fazer? O saquinho tá aqui, né? E aí, eu venho aqui, né? Vou pegar esse pedaço de pão aqui. Mas esse pedaço de pão não cabe lá, né? Tô completamente dentro do saquinho. Olha aqui o pedaço de pão. Não cabe completamente. O que a Pró vai fazer? Vai, ó, partir. Até porque, gente, a ponta cara, vamos usar só um pedaço. Viu, Pró, Júnior? E aqui, olha só. Esse aqui é o saquinho, né? Pró, não posso tocar. Vou fazer o quê? Vou colocar, olha a Pró colocando aqui. Ó, colocar. E vamos fazer o quê agora? Fechar o saquinho, ó. Vamos fechar. E pra fechar, a gente precisa do quê? Pitada é viva. Olha só. Vamos lacrar esse danado aqui, ó. Lacradíssimo. Esse é o nosso saco de número o quê? Ó, vamos colocar aqui. Saco, ó. Número 1, ó. Já temos aqui. Vamos guardar, né, gente? Vamos guardar, porque depois vamos fazer o experimento. A nossa segunda possibilidade era lavar as mãos, né? Com sabão e pegar no pão. Ó, a Pró já lavou as mãos, tá? Já veio aqui com ela limpinha. Então, agora pode pegar no pão. Então, vamos aqui. Pró vai pegar o quê, ó? Uma, ó. Outro pedacinho. Vou devolver aqui. E vai colocar esse pedacinho aqui, aonde? Em um outro saco. Que também será lacrado, né? Todos os sacos aqui. Estavam bem fechadinhos na embalagem. Vamos colocar aqui. Esse aqui tá se recusando mesmo sem entrar, viu? Esse aqui é o nosso saco de número 2, né? E tá adesiva nele, gente. Não pode deixar aberto. Por que que não pode deixar aberto? Nós sabemos que no ar, né? Tem o quê? Várias coisas, né? Vírus, bactérias. A gente precisa o quê, ó? Deixa ele fechadinho aqui dentro. Ó, o nosso saco de número 2. Esse saco de número 2, a mão faz o quê? Lavada com sabão. Vou escrever aqui o número, ó. 2, que é pra daqui a 3 semanas a gente vir olhar como é que eles estão. Saco de número 2. O nosso saco de número 3, ó. Mão higienizada com quem? Ó, nosso amiguinho aqui. Ó, álcool em gel, né? Álcool em gel. E aí, ó, higienizei. Vamos esperar dar uma secadinha aqui. Exagerei, viu? Pra mãe. Bem higienizada. Eu tô garantindo que tá tudo, ó, limpíssimo. Vou pegar outra fatia de pão, né? Aqui. Ó. Outro pedacinho do pão. Vamos colocar aqui dentro do saco. Eu passei tanto álcool em gel, mas tanto álcool em gel, que a embalagem não quer abrir. Aqui. Você não pode, Provanha. Provanha tá aqui louca querendo participar. Mas eu já disse a ela, Provanha. Ó, se contente em ser paquita, Provanha. Eu sou assúcia. Então, vamos lá. Prova aqui, ó. Embalar aqui, né? Mais um que a gente embala. Tá aqui fechadíssimo. E esse aqui será o quê? O nosso saquinho de número? Três. Depois vamos analisar, né? Como é que cada coisa dessa aqui acontece. O nosso saco de número? Três. Ó. Aqui. Numerado. Que é pra quando a gente voltar aqui nesse experimento, a gente saber o que que tá acontecendo. E agora, a Prova impôs aqui, mas a Prova vai fazer uma coisa que ela não deveria fazer. Né? Vamos sujar aqui a mão da Prova. Traga coisas, Provanha, que eu posso sujar a minha mão. Vou passar aqui na parede. Já passei. Vou passar aqui, ó. Passei na mesa. Vou sujar a minha mão. Vou passar no teclado. O teclado, Prova. Aqui, ó. Temos um teclado aqui, né, gente? Vou passar a minha. Embora o teclado seja higienizado, sempre não vai ir. Né? No teclado. Onde mais que a Prova vai passar? No celular. No celular, Provanha. Isso. O celular. Traz celular aí. Vou passar aqui no celular, ó. Tô passando aqui. Vou passar mais aonde, Prova? Vou passar aqui no carpete. Eu vou passar. Vou passar em todo lugar. Embaixo da mesa. Temos uma máscara suja. Vamos passar a mão na máscara suja. É a máscara da Prova, gente. Fique claro. Aqui sujou. Pronto. Já sujou o suficiente. Vou pegar aqui outra fatia de pão, né? Peguei aqui. Vou passar minha mãozinha nela. E vou pegar o outro saquinho. Que sujeira pra caramba aqui. E vou colocar aqui, né? Meu pedaço de pão dentro desse saquinho. Esse saquinho aqui, né? Ah, eu tenho que contar uma coisa sobre Provanha. Provanha é uma mania de organização, viu gente? E eu sou a desorganizada aqui. Vamos, né? Fechar aqui o saco. Nosso saco de número? Quatro, ó. Até pão no nosso lurex. Pronto. E vamos aguardar aqui. Saco de número? Quatro. Então, temos aqui todos, ó. Saco um, dois, três e quatro. Todos aqui. Vamos aguardar três semanas e ver o que é que vai acontecer. A mágica vai acontecer. Vamos voltar aí para a nossa aula. Pois é, gente, né? Vamos aqui agora. Já voltamos aí. A mágica, né? Me trouxe de volta aqui, né? Para a outra parte do estúdio. Porque o negócio aqui é rápido, né? Então, aproveitem aí agora, né? Fizemos tudo a prova. Inclusive, vai aguardar as filmagens aí. As filmagens, os relatos de vocês. Vejam as imagens de que vocês fizeram o experimento. E vamos aguardar aí esse período. Tá? E o que a gente pode fazer? Aproveitem o experimento de ciências humanas para refletir sobre o valor atual do material que você precisará para realizar o experimento. Pois é. A gente não pode, né? Chegar lá no mercado simplesmente com pegar alguma coisa que a gente precisa pagar. E para a gente pagar essas coisas, né? A gente precisa de dinheiro. E algumas coisas subiram muito de valor. As coisas subiram de valor ou diminuíram, né? E aí, esse diminuíram aqui não tem acento não, viu gente? Está errado. É o computador que corre sozinho. Bom, o real brasileiro, né? O dinheiro que a gente utiliza, né? O real brasileiro é a moeda oficial do Brasil. E é representado pelo símbolo, olha só. R de real e mais esse S aí de cifrão, né? Que quer dizer dinheiro. Então, o real tem esse nome. Isso é uma referência à antiga moeda que o Brasil possuía lá na época colonial. Pois é. Na época a gente já tinha, né? Rei, que éramos ainda colônia aí de Portugal. Pois é. E acredita, né? O real, ele não é assim tão velho. Ele é jovem, ele não é velho não. Tá? E esse é o nome da nossa moeda. Tá? E cada país aí possui o quê? A sua moeda. Estados Unidos, dólar. Dólar americano. Lá no Canadá, um dólar canadense. Temos aí o euro, né? Lá na Europa. Temos o franco. Temos o peso. Temos a libra. Temos várias moedas. Inclusive, vale aí a pesquisa, né gente? Vale a pesquisa. Então, vamos lá. O governo brasileiro implementou o quê? A moeda atual do Brasil em 1994. Pois é, 1994 não é muito tempo não. 1994, né? Após um período difícil de crise, né? Inflacionário. O que é a inflação, né? É o que é essa subida aí dos preços e o salário acaba não suprindo as necessidades da população. Desde então, o real teve seus altos e baixos. Como assim? A moeda, ela fica valorizada, daqui a pouco ela perde valor. Mas como assim? Perder e ganhar valor. Lindo que a Pro acabou de falar com vocês que existiam várias moedas aí no mundo. Pois é. Que é perder e ganhar valor. Então, se eu precisar, né? Por favor, Deus me ouça. E pra Disney? Lá, não vou aceitar o real. Não vou aceitar uma outra moeda. Que é o quê? O dólar. Então, eu preciso fazer a compra dessa moeda. Então, um dólar. Quanto eu preciso para comprar um dólar, né? Essa moeda, fazer essa conversão. Essa mudança de uma moeda pra outra. Então, eu preciso o quê? De cinco reais. Cinco reais aqui vale um dólar. Então, isso seria meio que um baixa, né? Uma baixa aí. O real está desvalorizado. Por quê? Porque eu preciso de muitos reais para comprar o quê? Um dólar. Para os responsáveis aí que compram nos sites chineses, né? O iShare Express sabe muito bem do que a própria falando agora. Essa desvalorização do dinheiro. É como se nosso dinheiro já não valesse tanto. A gente precisasse de muito mais dinheiro para comprar coisas, né? Com o valor, né? Tipo, um dólar. Vou comprar aqui, tipo, essa garrafa de álcool que vale, né? Um dólar. Tá, eu preciso de quantos reais? Seis reais. Viram só? Mas, um real estaria valorizado se, por exemplo, né? Essa garrafa aqui custa um dólar. E eu precisasse tipo de... Ah, não. É um dólar a 25 centavos de real. Viram a diferença? Então, é quanto que a gente precisa da nossa moeda para comprar determinada coisa em dólar. a euro e a gente percebe a desvalorização diante de uma outra moeda. É um pouquinho complicado, mas não se preocupe. Com o passar do tempo, vocês irão, né? Adquirindo esse conhecimento ainda mais. É só para vocês compreenderem isso aí. Bom, apesar disso, a economia brasileira está entre as mais importantes do mundo. Pois é. Estamos passando por um momento difícil. Talvez, né? Esse momento tão difícil, se a administração com que ele foi gerido aí nos leve para uma situação um pouco complicada diante do mundo. Mas vamos ter fé aí de que tudo isso passe e que a gente volte aí, né? A de fato, né? Ter uma das economias mais importantes do mundo. Vamos esperar para que tudo volte ao seu lugar. Bom, aqui a Pró trouxe a imagem, né? De algumas cédulas. Queria todas para mim. E que cédulas são essas, né? Temos aqui R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00, R$100,00, né? E a nossa atual cédula aí que é a de R$200,00. Antigamente, tínhamos uma outra cédula, né? Que era a cédula de R$1,00. Mas ela foi tirada de circulação por quê? Porque o custo para se produzir uma cédula, né? É alto. E aí, o que que acontecia? Por ser um valor baixo, ela transitava tanto que ela se viajava muito rápido. Então, não valia a pena produzir. E aí, essa cédula de R$1,00, ela foi tirada de circulação e se não teve apenas a moeda de R$1,00, tá? Então, vamos lá. Aqui são quem? As moedas... Ah! Deixa eu contar uma coisa para vocês. Que vocês provavelmente não irão mais encontrar. Mas eu, não quero que seja velha. Né? Eu vi, vi para ver. Tivemos uma nota, né? De R$10,00 que ela era plástica. Pois é. Ela tinha uma partezinha aqui, né? Que ela era transparente. Vocês podem pesquisar aí no Google. Era uma nota bem estranha, mas tivemos aí uma nota de R$10,00 que ela era plástica. Não deu certo. Também foi tirada de circulação. Tá? E aqui temos, né? As nossas moedas de R$5,00, né? R$5,00, R$10,00, R$25,00, R$50,00 e R$1,00. Também tivemos uma moeda retirada aí de circulação, que foi a moeda de R$0,00. Pois é. A moeda de R$0,00 foi tirada de circulação também pelo custo de produção. Era muito caro produzir, né? A moeda de R$0,00 e assim o valor dela era mínimo. Era só R$0,00. Mas prova. Não temos uma moeda de R$0,00. Mas lá no mercado diz R$1,99. R$5,99. R$9,99. A grande questão é que quando se junta as mercadorias, cinco coisas, né? De R$9,99, você vai ter aí um desconto de R$0,00. E temos a moeda de R$0,00. É a que inclusive tem a frente da moeda e o mundo dela. Vamos lá. E você? Você sabe usar as cédulas e as moedas de R$1,00? Pois é. Sabe ou não sabe? Inclusive, né? Fica aqui. Lembra que várias vezes aqui durante essas aulas dá para falar, vamos fazer um cálculo mental? Vamos fazer um cálculo mental? Vamos exercitar aqui no cálculo mental? Eis aqui a importância. Pois é. O cálculo mental é importante porque quando você vai lá no mercado, você não vai pegar uma calculadora para verificar se o troco está correto ou não. Você pode fazer isso o quê? Mentalmente dividindo aí as partes do valor. Em centena, dezena e o quê? Unidade. Lembrando que centena é o quê? Sim. Dezena, 10. E unidade é o quê? 1. Se a gente fosse pensar nisso como moedas, né? Centena seria a nossa cédula de R$100,00. Dezena seria a nossa cédula de quê? De R$10,00, não é isso? E unidade seria a nossa moeda de R$1,00. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Bom, aqui eu tenho R$2,00, não é isso? R$2,00 seria o quê? O que seria R$2,00? Duas unidades. E as R$5,00 seria o quê? Cinco unidades. A nota de R$10,00 seria o quê? Uma dezena. Mas a nota de R$20,00, essa nota aqui. A nota de R$20,00 teria o quê? Teria duas dezenas. Isso é a nota de R$50,00. Quantas notas de R$10,00 eu preciso para formar R$50,00? Eu preciso de quê? De R$10,00. Ou R$10,00 não, é que você paga para trocar muito dinheiro. Eu preciso de cinco notas de R$10,00 para formar R$50,00. Se a gente fazer a conta, R$10,00 com mais R$10,00, R$20,00. Com mais R$10,00, R$30,00. Com mais R$10,00, R$40,00. E com mais R$10,00, R$50,00. Então, a prova precisa de o quê? De cinco notas de R$10,00. E aí eu vou ter o quê? R$50,00. Mas essa última nota aqui, né? É a nota de R$100,00. R$100,00 são quantas? Dezenas. A gente já fez isso aqui. A gente já sabe que R$100,00 cabe em quantas notas de R$10,00? Cabe em dez notas de R$10,00. Inclusive, com essas cédulas aí, eu consigo fazer o quê? Várias combinações. Bom, e aí eu tenho a nota nova, né? A nota o quê? De R$200,00. E aí a gente tem aqui, que bichinho é esse? Ó, que bichinho é esse? Lembra da discussão? Ó, todo mundo na internet. Ah, não deve ser esse animalzinho aí. Tem que ser o cachorrinho caramelo, que é o símbolo do Brasil. E acabou que nada de cachorrinho caramelo pra gente, né, gente? Então, vamos lá. R$200,00 são quantas centenas? Duzentos, du, 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 duzentos. São o quê? Duas centenas. Então, duas notas de R$100,00 eu posso trocar por uma o quê? De R$200,00. Duas notas de R$100,00 eu troco por uma de R$200,00. Vamos aqui voltar. E a pergunta que a Prófice fez era se você sabe utilizar essas cédulas, ó. E você precisa muito, o quê? Do cálculo mental. Você pode aí desenhar essas cédulas, exercitar. Existem locais que vêm baratinho, que é de R$2,00, né? As cédulas de papel. Você pode fazer impressão se você tiver uma impressora em casa. Mas não tem o dinheiro, não tem impressora, não. Tem problema. Usem a imaginação e a criatividade. Façam aí as cédulas de vocês em casa. Mas aproveitem para exercitar esse cálculo mental. Olha o que a Prófice aqui pra você. Olha só. Temos aí os desenhos, né? De algumas cédulas e de algumas moedas. Olha as perguntas, né? Tenho, né? Com duas cédulas de R$10,00, eu tenho o quê? R$20,00. Então, eu tenho o quê? Duas dezenas. Bom, tenho dez cédulas de R$100,00. Dez cédulas de R$100,00. Eu vou contando. 100 mais 100, 200. E a pé. E aí, no final, eu vou ter o quê? Eu vou ter R$1.000,00. Pois, dez vezes o 100 é igual a R$1.000,00. E aí, você pode exercitar isso fazendo um desenhozinho aí no seu caderno, tá? Você pode fazer o desenho aí das cédulas, eu vou ter várias possibilidades. Bom, falta exatamente uma moeda de R$1,00. Olha as situações que a Proto trouxe aqui, né? Para eu completar R$10,00 em moedas. Pois, dez vezes um é igual a dez. E falta uma moeda de R$1,00 para ele completar uma dezena. Ele tem quanto? Oito? Oito mais um. Oito mais um é o quê? Nove. É uma dezena? Não. Então, quanto que mais um vão ser dez? Nove mais um. Então, ele tem o quê? Nove moedas de R$1,00. Tudo isso aqui é para você exercitar o cálculo mental. Aquele cálculo que a gente não precisa do quê? Do lápis. A gente não precisa ficar ali montando, armando as pontinhas, tá? Bom, os meus R$1.000,00 em cédulas de R$10,00, eu poderia trocar o quê? Por cem cédulas de R$10,00. Pois, cem vezes o dez é igual a mil. Seria só essa troca de dinheiro. Mudaria a minha quantidade de cédulas, mas não mudaria o quê? O meu valor. É aquele termo que a gente usa o tempo inteiro. Trocar dinheiro, né? Olha, vamos olhar aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui, ó. Dez, não é isso? Dez pédulas de R$100,00, que a gente já descobriu que é quanto? Mil. Mil mais vinte, ó. Vinte, tá vendo? Mil mais vinte, eu tenho o quê? Mil e vinte. E olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo? Eu tenho oito moedas de R$1,00. Então, eu tenho mil e vinte e oito. Eu tenho mil e vinte e oito. Olha só. Eu fiz o quê, ó? Mil mais vinte, mais oito, mais o quê? Mais zero, porque eu não tenho mais nada. Então, é isso aqui, o meu dinheiro. Vamos seguir. Bom, em R$100,00, que é uma centena, eu já falo aqui para vocês, né? Temos o quê? Dez dezenas ao todo. Em R$10,00, que é uma dezena, temos o quê? Dez unidades ao todo. Assim, em R$200,00, R$200,00, né? São o quê? Duas centenas. Então, se são duas centenas, eu vou fazer o quê? Dez dezenas de uma com dez dezenas de outra. Eu vou ter o quê no final? Vinte dezenas. E em R$20,00, né? São duas dezenas, eu vou ter o quê? Vinte unidades ao todo. Então, inclusive, vocês podem aí fazer várias, né? Várias combinações. Transformar, né? R$100,00 de unidade, R$100,00 em alguns reais, né? R$120,00, R$130,00, R$250,00. Transformar isso aí em dezenas. Transformar isso em unidade. Vocês podem fazer aí várias combinações, gente. Várias combinações. Bom, uau! Olha só como o menino falou. Aprendi a fazer direitinho a relação entre o dinheiro, né? Com o que eu já sei sobre o sistema de numeração decimal. Que é o quê? Unidade, dezena e centena. Pois é. De ordem de usar de dez em dez. Que todo mundo aqui, né? Experte já aí no assunto. Já podem contar higiênico que pode trabalhar no banco, né? E hoje, chegamos ao final da nossa aula, né? Lavem as mãos. Usem álcool em gel. E usem o quê? Usem máscara. Se protejam, tá? Para que em breve a gente volte aí, de fato, à nossa normalidade. E aproveitando a nossa temática, sempre que mexerem com dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que passa de mão em mão, façam a higienização das mãos. Usem álcool em gel. Mexer em dinheiro, moeda, álcool em gel. Nada de mexer em dinheiro e botar alimento na boca, tá? Então, lavem as mãos antes de pegar em alguma coisa, se mexer em dinheiro ou, se a mãozinha tocou em alguma coisa, tem que fazer higienização, tá? Um beijo de palmaria e até a nossa próxima aula.